W, muito boa noite aos colegas aqui de bancada, começar com a Juliana. Juliana, como os governadores avaliam esse julgamento? Estão prestando atenção justamente para entender em qual será o prazo, se de fato a revista íntima cair, e que eles terão em determinados estados para fazer a instalação desses equipamentos, Leandro, porque isso a gente está falando de investimento em sistemas de segurança que precisam ser modificados. Agora, o que é importante a gente prestar atenção nesse julgamento, que agora vai demorar mais uma vez, ele que já foi interrompido por cinco vezes. Primeiro, esse ponto da celeridade. Nós estamos falando da justiça tratando um problema de uma parcela significativa da população, e muito específica, de mulheres negras, também pobres, que ficam ali horas em filas, esperando para o dia de poder encontrar um familiar para fazer essa visita nos presídios, e passam por esse processo que muitas delas chamam de estupro institucionalizado, que é um processo muito violento para a dignidade sexual dessas mulheres. Eu trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa, chama Revista Vexatória, uma prática constante. Uma pesquisa que foi feita em 2002 e ouviu mais de 400 famílias, mais de 400 mulheres, inclusive, sobre esse procedimento, que passavam por esses procedimentos. E teve um relato, Leandro, que me chamou muita atenção, de uma mulher da Bahia que diz exatamente o seguinte, o procedimento é abrir as partes e forçar até sair um pingo de urina. Se não sair, não pode entrar na prisão para visitar o familiar. É vergonhoso, mas se eu não fizesse isso, eu não visitava o meu familiar. E aí ela diz que em muitos procedimentos ela fica nua e agentes homens também conseguem enxergar, porque eles não fecham nem ali o lugar, elas não ficam reclusas nem protegidas em algum lugar, isso é feito na frente de todos os agentes. Tem ministro nesse julgamento que diz que, olha, é melhor que a gente reforce procedimentos, mas que não tire a revista íntima. Reforçar, por exemplo, o fato de uma mulher ser agente a fazer essa revista. E o que ela diz é, as agentes mulheres fazem essas revistas, mas fazem em locais abertos, e quando não há agentes mulheres, aí são os homens que fazem essas revistas nas partes íntimas dessas mulheres. Então nós estamos falando de uma realidade, de uma parcela pobre da população, de mulheres negras que estão à espera de uma decisão da Suprema Corte para que a vida delas possa ser melhor. Ou seja, mulheres que estão exercendo o direito de ter ali a visita, de fazer a visita a um familiar e precisam passar por todo esse constrangimento, isso ao longo das últimas décadas aqui no Brasil.